A BBC está dizendo que Israel e o Hezbollah estão lutando agora no solo e na fronteira do Libra, depois então da invasão de Israel no território libanês. Conosco está aqui o professor Renato Costa, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Pampa, para conversar conosco. Professor Renato, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heroto. Prazer em conversar com você e com todos da Nova Brasil. Igualmente. Professor, não é a primeira vez que o Irã lança uma onda de mísseis e também de drones contra Israel. Já teve uma no passado e aconteceu, nas últimas 24 horas, uma segunda onda. A primeira teve a participação dos Estados Unidos, uma tentativa de impedir que o confronto direto entre Israel e o Irã acontecesse. Isso vai indo nessa mesma direção no presente momento ou pode se complicar na sua avaliação, professor? Heroto, eu acho que isso tudo depende de qual será a reação do Estado de Israel. Porque o que você apontou, na verdade, esses dois ataques que o Irã fez contra o Estado de Israel, foram um revide de uma ação do Estado de Israel contra o assassinato de lideranças, seja do Raul que se encontrava em território iraniano, ou seja da liderança do próprio Hezbollah, com algumas outras, o ataque à embada iraniana em Damasco. Então, nesse momento, é muito difícil a gente fazer uma previsão, porque tudo depende do posicionamento do Estado de Israel e até que ponto que os Estados Unidos permitirão que essa guerra, ela se... É possível. Assim, todas as... Nós não imaginávamos até então que o Irã pudesse fazer esse tipo de ataque. Não é exatamente a forma com que ele atua na região do Oriente Médio. O Irã não é um país que tenha iniciado historicamente nenhuma guerra, mas, nesse caso, eu entendo que o Estado de Israel violou todos os princípios do direito internacional e propiciou o Irã a fazer um revide. E também não fazia mais sentido, a partir da perspectiva dos governantes, dos estrategistas militares iranianos, eles permanecerem sofrendo esse tipo de baixas constantemente. Camilo Bota. Professor, Israel acaba de declarar aí António Guterres, que é o secretário-geral das Nações Unidas, com uma pessoa não grata, proibindo, inclusive, Guterres de entrar no país, justamente por causa, segundo o governo israelense, de uma falta de apoio incondicional a Israel pelos revides e ataques também. Qual que é o peso dessa medida anunciada hoje? Na verdade, o que está acontecendo, eu acho que nesse sentido até o presidente Lula, ele foi, assim, muito relevante quando ele começou a apontar o genocídio que estava acontecendo, que está acontecendo em Gaza, e isso fez com que gradualmente outros estados também viessem a se posicionar, e a ONU vê de uma posição, assim, de total inutilidade. Nesse caso, evidente que em outros aspectos existem agências da ONU que elas têm uma funcionalidade muito boa, mas, nesse caso, é inaceitável que, diante de um genocídio, mais de 40 mil pessoas sendo dizimadas num território minúsculo, a ONU não possa fazer, então, o silenciamento por muito tempo da ONU, isso gerava um incômodo na comunidade internacional. Então, a partir do momento em que o seu governo israelense se posiciona efetivamente apontando a realidade, eu acho que, por consequente, o primeiro-ministro israelense, ele tinha que atuar dessa forma, tinha que banir, tinha que tentar desqualificar o posicionamento do Guterres, mas, evidentemente, o que o Guterres foi explicitar o que acontece, o que está acontecendo, né, na região do Oriente Médio e a falta de ferramentas para que a ONU atue, né, porque você bem sabe que ali tudo tem que ser decidido dentro do Conselho de Segurança. E o Conselho de Segurança, tendo direito de veto, é impossível que qualquer medida contra o Estado de Israel seja tomada. Por consequente, também, os Estados Unidos no financiamento financiando o envio de armamentos, de inteligência e tudo mais, essa guerra e esse genocídio. Então, é uma tentativa mesmo do primeiro-ministro israelense de tentar desqualificar, né, um posicionamento, que é o posicionamento mais sensato nesse momento, né, não esperado, mas eu não imagino que isso vá ter alguma consciência para os outros países no mundo, né, não vão deixar de considerar o posicionamento sensato do Guterres somente porque ele foi considerado persona não grata no Estado de Israel. Eu espero realmente que o primeiro-ministro israelense seja sensato em algum momento e não leve essa guerra para uma guerra total, mas a situação parece que caminha para esse momento. Professor Renato, professor, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Prazer em conversar com você, Heróto, e com todos. Muito obrigado. Professor Renato Costa, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Público. Quase todos os dias nós temos aqui sempre o apoio de um professor de Relações Internacionais para que comentem de diversos pontos diferentes o que está se passando na região do Oriente Médio. Todos os dias você acompanha aqui conosco.